Zaza, último capítulo. Dorival volta para os braços de Dorothy. Eu vou matar a todos de inveja com uma mulher tão sedutora. Zaza curte os novos netos e bisnetos. E o avião atômico tá perto de sair do chão. Esperança e desejo. Hoje, sete da noite, último capítulo de Zaza. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Corpo Dourado.